Lembra da Marcilene? Mãe de nove filhos, moradora da Capadócia, no Taquari, aqui em Palmas Tocantins. A primeira vez que eu estive na casa da Marcilene, a família estava em um momento difícil. A fome, o frio, a miséria fazia parte do cotidiano destas pessoas. Graças às várias doações, os alimentos chegaram. Só que o grande sonho da Marcilene era sair deste pequeno barraco improvisado e finalmente ter uma casa. Graças a Deus e a você, o sonho da Marcilene foi realizado. E eu voltei para conferir e te mostro a emocionante história. Vai aí! Contar histórias, mudar vidas, fazer e acontecer graças à bondade de Deus e à bondade das pessoas. Essa é uma missão e essa é uma meta para todos nós. Bom, há exatamente um mês e meio atrás eu estive aqui no Aureni, precisamente na Capadócia, no barraquinho humilde da Marcilene. Uma mulher que vivia nas condições mais adversas com os nove filhos. Relembre comigo um pouco dessa história. A senhora veio da onde? Pará. A senhora veio do Pará, tentar a vida na capital do Tocantins. Queria um futuro diferente. Isso, procurar melhor para meus filhos. Aí eles tinham que imprimir, achei que eu casei, não deu certo. Achei meus filhos, como recurso pouco, não tinha como voltar. Aí eu segui a minha vida aqui. Para nós entendermos, nestes seis anos, nesse pequeno cubículo, esse barraco de taipa coberto com lona, é aqui que a senhora cria os nove filhos e é aqui que a senhora batalha. Qual o maior sonho da senhora hoje, para nós entendermos? O meu sonho hoje, para mim dar um lado digno com meus filhos. E quando chove, a gente tem que botar tudo junto e aparar as goteiras com as panelas. À noite ele não dorme, quando venta. Eu coloco tudo na porta e caso a gente cair, a gente correr para fora. É muito difícil. Relembre comigo um pouco mais. Eu lembro que quando eu vim, a dispensa estava vazia, não tinha nada aqui. E agora eu quero que a senhora venha e mostre para a gente. Fernando, mostra que diferença. Dona Marcilene precisou, inclusive, colocar tudo aqui na cama. Gente, tem sabão, tem açúcar, tem arroz, tem óleo, tem biscoito, leite, refrigerante, feijão, tem enlatados, tem café. Muito diferente da última vez, hein, Dona Marcilene? Muito diferente, ó. Ó, arroz quentinho. Aqui já basta. Agora eu quero provar o feijãozinho com abóbora. E eu vou encerrar comendo um franguinho caipira, que ela recebeu aqui, com feijãozinho no alho e um arroz delicioso, ó. Hum! Bom demais, Dona Marcilene! Dá um abraço aqui! Um mês e meio se passou. Além dos alimentos, além das doações, o que mudou na vida desta família? Olha, o barraco humilde de Itaipa se transformou, graças a Deus e a você, em um sonho realizado. A tão esperada casa. Olha que cenário diferente de alvenaria construída, com porta, janela, telhado. E olha só, tem gente dentro de casa, viu? Olá! Olha a Dona Marcilene aqui, gente. A gente pode entrar? Pode, sim. Casa nova, né, Marcilene? Opa! Bora entrando, gente. Olha só, gente. Nós estamos entrando na casa nova da Marcilene. Olha só. Uma casa exatamente como você e a sua família sonhou, minha amiga. É assim, a gente sonha, né? Mas não imaginava como é esse jeito. Forrada, pintada. É um verdadeiro sonho, viu? Foi melhor do que esperava? Muito melhor. Vamos conhecer a casa? Bora! Olha só, nós estamos aqui na casa nova da Marcilene. O sonho realizado. Olha só, a Marcilene vai mostrando pra gente. Eu lembro, Marcilene, que antes o teu banheiro era de madeira. Uma fossa, céu aberto. Uma situação até mesmo perigosa pras crianças. E agora? Agora melhorou, porque a antiga era duas tabas. Uma vez até o meu menorzinho caiu dentro. Tive que puxar ele. Agora não. Ele senta no vaso, chuveiro. E aprendeu a banhar. Tinha até medo. Porque acho que nunca tive chuveiro, né? O dois anos ficou com medo. E agora te vi, sempre com um sorriso no rosto, com esse olhar de esperança. Parece que tua vida mudou mesmo, né? Ah, Lucas. Não tenho nem palavra, porque mudou bastante. Hoje, meus filhos. É emocionante, né, minha amiga? Eu lembro que quando eu vim aqui, você disse que o teu sonho era ter um teto pra botar os teus filhos, porque no teu barraquinho antigo, quando chovia, corria o risco de desmoronar na cabeça de todo mundo. Quando chovia, a gente ficava na porta, preparava mais, tava chovendo. Já ficava, já, a noite, acordado, comer, não cair, já pronto pra correr. É um show de alegria, gente. Felicidade demais. Se você saber que pode dar, gente de coração bom, dê um teto pro meu filho seguro, que pode dormir sem medo, sem medo. Falei assim, ah, mãe, vai cair. Agora não tem mais esse medo. Eles podem dormir agora tranquilo, porque eles não dormiam. E continua, Lucas, sendo essa pessoa que você é verdadeira, transparente. Que Deus sabe, né? Bota as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Te agradeço muito. Agradeço a Deus por mim. Eu peço só uma oração. É o que eu peço. Agora, sabe meu nome? Faça uma oração todo dia, porque o seu temente é Cristo, e o seu temente é Deus. Combinado? Combinado. Ah, eu fiz isso aí. Gente, bota aquele homem que teve um bom caminho. Oi, gente. Tá vendo só uma história da vida real? Um sonho realizado graças a você que está aí e graças a Deus. Aqui é o Ferraz. Em mais uma história, mais uma mudança de vida com exclusividade no nosso Cidade Alerta. Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo em nome de Jesus, porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo em nome de Jesus, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Em tempos de coronavírus, em pandemia, tanta coisa acontecendo de ruim, tantas notícias pesadas para a gente dar. E graças a Deus, graças a você, a gente pôde participar da mudança de vida dessa família, né? Do barraquinho para a casa própria, né? Sobe a música aí, cara. Sobe a música, enche a tela, que é emocionante, viu? Deu tudo certo, meu Deus. Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo Obrigado você de todo Tocantins, você que doou, você que fez a sua parte, você que foi até aí em especial ao meu amigo do Seu Domingos, pode vir pra mim? O anjo da guarda, o Seu Domingos, esse meu amigo, que aceitou o desafio, que foi lá E colocou a casa da Marcilene de pé, junto com os pedreiros, com o pessoal, com a própria família da Marcilene ajudando Seu Domingos, obrigado pro Senhor, obrigado pras pessoas que doaram cestas básicas, as pessoas que doaram roupas Deus é poderoso, viu gente? Deus é poderoso E essa é a música que eu escolhi Pode subir o som, pode subir o som, porque é uma música linda, gente Olha só Mas se a gente colocar A casa com banheiro A nossa fé em ação Com teto, com forro Com cerâmica Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, deu tudo certo Vai dar tudo certo Obrigado Tocantins, obrigado por acreditar, obrigado por doar Obrigado por permitir que esse repórter, apresentador, o contador de histórias do Tocantins Com a ajuda de vocês e de nosso Deus Conseguisse levar um sorriso pra essa família Em especial ao meu amigo, ao seu Domingos Seu Domingos Deu tudo certo, hein meu amigo Marcilene Um beijo Aproveite a casa nova E que Deus continue te abençoando História boa, gente História boa